Agora eu vou dar uma ligada pra terabyte, vou sair aqui rapidinho, nem um minuto, mas eu vou ligar pra eles e falar Cara, regaça nesse final de live, tira o cabelo desses caras, dia 2, os caras estão com dinheiro na conta, vamos pra cima, vamos pra cima Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora Windows 10, Windows 11, pacote Office, tudo na descrição com aquele pressão E não esquecendo daquele descontão do teu parceiro de 25% Mas Brunão, é muito difícil pra eu ativar essa parada aí Ah, meu camarada, primeiro você vai aproveitar o descontão, né, com o cupom do seu camarada aqui Depois, com a chave em mãos, você vai clicar com o botão direito em este computador, propriedade E pra finalizar, clica em ativar chave do produto Vamos começar a brincadeira? Vamos começar essa brincadeira? O juizão apitou Bola rolando Já começamos aqui pela direita, veio a fonte Kuga GX850 É um modelinho com bastante garantia E a certificação 80 Plus lá em cima Garotinho, ô, 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 ô 499? Foda o vídeo Aí, ô Nossa, que baixada, hein Olha isso aqui, irmão Que isso? É Kuga? Combo Kuga Meu irmão, olha isso Eu achei que era mouse Kuga Naquele preço aí, eu falei, pô, mouse Kuga, né 99 Aí, pra galera que pediu o console, hein Lembrando que esse é o bundle com FIFA 4299? Chegou perto Chegou perto Chegou perto Olha isso aí, irmão Cinco pecitas 3899 Com FIFA Com FIFA SSD de 1TB Aí a terabyte vem com esse adapter aí PCI 4 PCI 4 Pedi, por aí, vai 299 299 Já era Falei pra deixar engatilhado Falei pra deixar engatilhado Falei Falei Switch Red Eita, BNT2 60% Isso aí também, hein Muita gente pedindo Vai ser concorrido, hein Vai ser concorrido Por não adianta chorar, hein Por não adianta chorar, hein 99 Pila Switch Red 60% Padrão Brazuca Cabo removível Olha quem vem na sequência aí, rapaziada 99 conto Mais um tecladinho Esse já é um switchzinho brown Que é na mesma pegada do Red, né Por aí, com um bumpzinho Apedidos da galera Vamos de cooler de processador 69,90 70 conto Mais conhecido como 70 conto Um Air Cooler 70 conto Vai comprar nesse preço Aqueles modelinhos que é pior do que o cooler box Olha quem vai entrar, rapaziada Os fãzinhos aqui Além do brilhinho, né Do RGBzinho Ele é forte, tá Isso não já saiu 19,90 Oh my God Oh my God 84% Sabe que é ignorância do preço, né Se não foi ignorância A gente nem abre Se não foi ignorância A gente nem abre E já saiu E já saiu 49,90 Saiu, ó 2, 3, 9 30 pecinhas, rapaziada Agora eu vou dar uma ligada Pra terabyte Eu vou sair aqui rapidinho Nem um minuto Mas eu vou ligar pra eles E falar Cara, regaça nesse final de live Tira o cabelo desses caras, mano Dia 2 Os caras estão com dinheiro na conta Vamos pra cima Vamos pra cima Hum... Tô sentindo... Hum... Tô sentindo cheirinho de violência aqui, hein Tão sentindo também? Cheirinho de violência? 79,90 240 jiba, mano Painel Full HD 22 polegadas Da LG Irmão, onde você acha 75% em um monitor? Onde? Me diz, me diz, me diz, me diz Monitor 75% no mouse é fácil 75% no monitor Aonde? Na live da... E na sequência Ó, 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 ó Cooler Toma ali, cooler 9,90 Verdão, coxa branca aí, ó É, é Dragon na parada Esse é o... Nossa... Nossa... Mãe, irmão Irmão Que isso, cara Sete peças já foram Um piscar de óleo 4,99 Um gabinete dele É da Lian Lee isso aí É da Lian Lee, irmão Meu Deus do céu Bagunçou meu cabelo agora Oh, meu Deus Eu falo pra vocês Quero final da live Deixa eu tirar a camisa Que eu tô calo Nossa, filho Nossa senhora Oh, meu Deus Oh, meu Deus Curtiu as ofertas, meu queridão? Agora você vai descer a barrinha aí Vai ver o link do Telegram Que tá aí embaixo Promoções 24 horas Desse live Nesse padrão E quer ficar sabendo aí De quanto que rola essas lives Tem no canal do YouTube Da Terabyte E no canal da Grape Tag Aqui também Terça e sexta Três e meia da tarde No canal da Tera E quinta-feira Três e meia Essas são as fixas E fora algumas lives Que a gente faz aleatórias aí Então siga os dois canais Ativa o sininho Que você vai ficar por dentro Beleza? Agora você fica com Deus Um forte abraço Beijocas no seu coração E valeu E não esqueça de deixar o like Oh this new crazy mother Ebru 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 Ebru